Música Estamos na presença de um passo criado no KDE Onde adicionamos 5 pontos de luz Aquilo que vamos ver agora vai ser como é que podemos editar Utilizar comandos para editar estes pontos de luz A primeira coisa que vou fazer é mover Portanto vou aqui a Edit De seguida clico em Move E seleciono 1, 2, 3, 4, 5 pontos de luz Confirmo com o botão direito do rato E agora indico um primeiro ponto E depois posso mover livremente Portanto no espaço estes pontos de luz Para onde eu desejar Portanto eu vou fazer Undo Ou outra opção é fazer Edit Move Ou então se eu preferirem posso clicar neste ícone Move Seleciono os 5 pontos de luz Defino um primeiro ponto de orientação E agora posso mover de acordo com uma distância Por exemplo 50 centímetros Portanto será 500 milímetros E de acordo com um ângulo Por exemplo vamos por aqui 120 graus Faço Enter E ele move-me Portanto todos estes pontos de luz De acordo com aquela distância e aquele ângulo Eu vou fazer Undo Vamos voltar atrás E vamos ver agora outro comando de edição Portanto faço Edit Rotate Ou se preferirem clico aqui Rotate Seleciono os meus pontos de luz Confirmo no botão direito do rato Defino o centro de rotação Por exemplo este ponto aqui E ele agora vai-me rodar Por exemplo 90 graus Portanto basta-me clicar aqui num outro ponto E ele roda-me 90 graus neste sentido Vou fazer aqui um Undo Ou então Edit Rotate Ou se preferirem clicar neste ícone Rotate Selecionamos os 5 pontos de luz Confirmo no botão direito do rato Indico um ponto de rotação E posso indicar um ângulo de rotação Se eu assim desejar Por exemplo 45 graus E faço Enter Atenção que os ângulos são medidos no sentido contrário Dos ponteiros de relógio Portanto por isso eu pus 45 graus E ele rodou para a esquerda Vamos fazer novamente Undo E vamos experimentar outro comando de edição Fazemos Edit E neste caso Copy Copy é parecido com um Move Só que simplesmente quando fazemos o Copy A entidade original permanece no seu local Ou seja Eu seleciono os 5 pontos de luz Eu tanto posso fazer Edit Copy Como posso clicar aqui em Copy É exatamente a mesma coisa Confirmo Seleciono um ponto inicial Até aqui é exatamente igual ao Move Simplesmente quando eu faço Enter Verifico que a cópia inicial permanece no local Portanto eu tenho então duas cópias do mesmo objeto Portanto a mesma coisa aqui Copy Seleciono os objetos Confirmo no botão direito do rato Seleciono um ponto de referência E depois posso fazer um copy Por exemplo a 250 milímetros E um ângulo de rotação de 45 graus Faço Enter E ele cria então esta cópia Faço Undo E vamos experimentar agora outra funcionalidade Que é o Mirror O Mirror tem uma pequena nuance Ou duas neste caso Eu seleciono estes objetos E eu quero copiá-los De acordo com uma linha de espelho Em que eu tenho que selecionar o primeiro ponto E um segundo Reparem se eu fizer assim ou assim Dá-me resultados totalmente distintos Ou seja De acordo com esta linha que eu estou a definir Ele está-me a colocar os pontos exatamente no lado contrário Portanto Cria-me no fundo um efeito de espelho Quando eu clico no segundo botão Ele pergunta-me Se eu quero manter o objeto original ou não Eu neste caso vou dizer que não E o que acontece é que os objetos originais desapareceram Permanecem então os novos Portanto eu posso fazer novamente Edit Mirror Ou então clicar neste icono É exatamente a mesma coisa Seleciono os 5 objetos Confirmo no botão direito do rato E agora por exemplo Vou selecionar o meio desta sala E outro ponto aqui Como podem ver Eu estou a fazer Portanto luzes Estou a colocar luzes simétricas Umas às outras Portanto indico o segundo ponto E ele agora pergunta-me Se eu quero manter o objeto original Eu digo que sim E posso ter objetos de um lado E objetos do outro Tendo em conta que isto é um elo perfeito Ou seja Esta aba é exatamente a mesma medida desta Portanto esta parede tem exatamente a mesma medida Isto pode-me permitir fazer coisas engraçadas Por exemplo Eu faço aqui Edit Mirror Mirror Seleciono Já não 5 Mas neste caso Já são 10 luzes Confiro no botão direito do rato E agora seleciono Este ponto E este outro Estão a ver Eu não estou aqui a definir qualquer tipo de ângulo Basta-me selecionar estes dois pontos E ele pergunta-me se eu quero manter os objetos originais Eu digo que sim E queria-me este efeito Portanto duplicou-me Estas linhas de luzes Simplesmente estão espelhadas 45 graus Ou seja Estão a preencher este ângulo de 90 graus Tenho aqui 4 pontos de luz a mais Que eu posso eliminar se eu assim o desejar Para isso tenho que fazer Edit Delete Ou então Clico neste botão Erase Ou então ainda Clico no objeto E seleciono o Delete Aqui e o mesmo é válido Para Copy ou Move Portanto eu vou fazer aqui Erase Seleciono o primeiro Segundo Terceiro Quarto Clico no botão direito do rato E cá está Os pontos desapareceram Tchau 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 Tchau